Música Vim até aqui derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí sem carinho receber Hoje estou aqui, não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Vim, mas tu sabes também que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida, é tudo o que tenho Recebe o meu nada, refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar Teu cheiro É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Refaz a morada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência resala Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro